Safado, cachorro, você tá mentindo de novo Pagando de louco Tu merece mesmo esse corno Essa porra, a casa caiu Mandaram foto minha, minha mulher descobriu Eu disse, essa porra, puta que pariu Mandaram foto minha, minha mulher descobriu Agora tô solteira, solteira, solteirazinha Agora tu vai ver quem tá lá na putaria Agora eu tô solteira, solteira, solteirazinha Desliguei o modo anjinha, te veia, diabinha Agora tô solteira, solteira, solteirazinha Agora tu vai ver quem tá lá na putaria Agora eu tô solteira, solteira, solteirazinha Eu desliguei o modo anjinha, te veia, diabinha Eita porra, a casa caiu Mandaram foto minha, minha mulher descobriu Eita porra, puta que pariu Mandaram foto minha, minha mulher descobriu Agora tô solteira, solteira, solteirazinha Agora tu vai ver quem dá aula na putaria Agora eu tô solteira, solteira, solteirazinha Desliguei o modo anjinha, te veia, diabinha Agora tô solteira, solteira, solteirazinha Agora tu vai ver quem dá aula na putaria Agora eu tô solteira, solteira, solteirazinha Eu desliguei o modo anjinha, te veia, diabinha Chama! Martins Cidês, o estourado dos paredões Esse vacilão tá vacilando com você Só te faz chorar, só te faz sofrer Eu vou te ensinar como se vingar no rolê Hoje tem fuga pra festinha, na mente safadezinha Vai fechando na boquinha, no bonde das malvadinhas Hoje tem fuga pra festinha, na mente safadezinha Vai fechando na boquinha, no bonde das malvadinhas Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho Esse vacilão tá vacilando com você Só te faz chorar, só te faz sofrer Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho Hoje tem fuga pra festinha, na mente safadezinha Vai fechando na boquinha, no bonde das malvadinhas Hoje tem fuga pra festinha, na mente safadezinha Vai fechando na boquinha, no bonde das malvadinhas Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho Eu vou te ensinar a esquecer teu espacinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho É só tucu, tucu, tucu no colo de outro novinho É Tufa Okura Kodau 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 Gosto quando cê me olha, quando puxo seu cabelo Tu quer de frente de costas apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica um dilema de Oh, pra que ficar dando show Se minha positiva e CEO voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficar dando show Se minha positiva e CEO voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, 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 oh Cheia de sintomas de prazer Oh, 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 oh Cheia de sintomas de prazer Oh, 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 oh Cheia de sintomas de prazer Arrasta a cadeira, eu quero te ver dançar Te ver bailar, até cansar, você gozar A nossa sintonia de outras vidas Diga o feitiço que você jogou em mim Horas e horas de amor e eu nem quero o fim Deixou minha cama marcada Completamente obcecada Lembro dos lugares que você beijou E fico molhada Oh, pra que ficar dando show Se minha positiva e CEO voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, 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 oh Cheia de sintomas de prazer Oh, 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 oh Cheia de sintomas de prazer É a mais cheirosa, viu? Segura, segura o balanço Gravou o nome da cantora? A mais cheirosa Inscreva-se no canal Não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que culpado fui eu É Não adianta vir me procurar Que sabe eu sou melhor só Já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é sempre que eu volto atrás Sempre todos os sinais me pegam pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de ir Te impressionar pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que culpado fui eu É Não adianta vir me procurar E sabe eu sou melhor só Já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é sempre que eu volto atrás Sempre todos os sinais me pegam pensando em você É É a mais cheirosa, viu? Segura aí o balanço, vá! Ô, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi um bailão da serra que lá se destaca E de juju na face, lá coxa importada Veio preparada Foi um beco do menino que começou a tocar Pois proibidão, ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que essa noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que essa noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que essa noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Eu já não te amo, eu te deixo louca É a mais cheirosa, viu? Olha o swing, olha o balanço É o Espírito Santo, papai É a galera capixaba na onda Ô menina simpática Me olhou de canto quando me protei na área Foi no palhão da serra que ela se destaca E de juju na face, lá coxa importada Veio preparada Foi no ver com do meio que começou a parar Os proibidão, ela começou a jogar Joga, joga, joga nos peitos, papai Não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo na boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca É a mais cheirosa A mais cheirosa Gravou? Siga no Instagram Arroba Martins Cid Se liga, se liga É a mais cheirosa? Se liga na morena Tava em casa de boas Querendo dormir Do nada galerinha Me chamando pra sair Um convite irrecusável Que não deu pra resistir Mas calma bebê Que eu já tô chegando Aí tá vai Casa de boas Que querendo dormir Do nada galerinha Me chamando pra sair Um convite irrecusável Que não deu pra resistir Calma bebê Já tô chegando aí Vem o pai Morena gostosa Chegando na área Calma Buzi Calma preto Olha a pressão da cheirosa Gravou o nome da gata Gravou da morena Mais cheirosa Pô Mureneça de você Murena Tava em casa de boas Querendo dormir Do nada galerinha Me chamando pra sair Um convite irrecusável Que não deu pra resistir Mas calma bebê Cheirosa tá chegando Tava em casa de boas Querendo dormir Do nada galerinha Me chamando pra sair Um convite irrecusável Que não deu pra resistir Calma preto Chirosa tá chegando Chirosa tá chegando Pô Mureneça de você Murena Alô moreno Alô moreno Você é assim Você é assim Você é um convite Mureneça de você Ai delícia Alô meu RJ Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Estigo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol E me esticou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ô 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 Katie Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Bem em �com alandir em casa Mas ela querem fianco de gol E me esticou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Mas ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Pagar nessa novinha dentro do gol Me estico com esse popô Vou te amassar dentro do gol É a mais cheirosa É a mais cheirosa, papai Grava aí o nome, vai Olha o balanço, olha o balanço Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Pagar nessa novinha dentro do gol Me estico com esse popô Vou te amassar dentro do gol Que ela quer sentar pra mim Lógico, lógico que eu vou Pagar nessa novinha dentro do gol Me estico com esse popô Vou te amassar dentro do gol Se liga, se liga Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM, com a Lundia em casa Mas ela que é pião de gol Gol, 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 gol Para não fizeram um funk Que onda? Se ligou? Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sua carneval não tem Bandido mal Mas com carinha de menino Depois quem sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Bandido mal Mas com carinha de neném Ele foge Ele foge Ele foge Ele foge Bandido mal Mas com carinha de neném Ele foge Ele foge Ele foge Ele foge Bem bandido mal Mas com carinha de neném Bandido mal Mas com carinha de neném Se ligue Se ligue Se ligue Nesse balanço É a mais cheirosa Papai Alô RJ Prepara viu Receba na caixa dos peitos Ai delícia Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sua carneval não tem Bandido mal Mas com carinha de neném Ou depois que sentou cucu Tu não quer sentar pra ninguém Bandido mal Mas com carinha de neném Ele foge Ele foge Bem Ele foge Ele foge Bandido mal Mas com carinha de neném Ela foge Ela foge Bandido mal Mas com carinha de neném Bandido Mas com carinha de neném Bota a impressão, vá Bote pressão que é cheirosa na área Alô, Espírito Santo! Que delícia! Ai, que gostoso! Martins Cideras, o estourado dos paredões Meu cruzeiro com o funk da zorra Se ligou? Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Prepara, viu? Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Segura, segura! Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Tô eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma van Comprei a passagem clara E pra poder pagar o frete Só pra dar com chance Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Deve até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou patucar com abração Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Tô eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma van Comprei a passagem clara Pra poder pagar o frete Só pra dar com chance Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir Deve até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou patucar com pressão Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Mais dose, bebida rosa De salto alto Pra dar melão Toda sensual Será que ela do job Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver velada Que desperta no seu lado safada Te deixa molhada Só não fica sem graça Fala! Olha de boneco a frente De pistola na sua dor Ficou toda saliente Um bandido de postura A data só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sento pra criminuir Vamos lá devagar Relaxa que eu vou sentar Quando eu sou da quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Quando eu pedir Ai, que agonia! Bora! Alô, RJ! É a mais cheirosa, viu? Alô, meu espírito santo! Receba, receba! Vem! Doz, doz Bebida rosa De salto alto Pra dar melão Toda sensual Será? Ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Indo, vai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Te deixa molhada Só não fica sem graça Vai lá de boné pra frente De pista lá no centro Tipo toda saliente Um bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Que eu pus que ele me comeu Só santo pra crime Não morre devagar Relaxa que eu vou sentar Gorda, gorda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Não morre devagar Relaxa que eu vou sentar Gorda, gorda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar É uma cheirosa Eu gosto disso Ai que agonia Bora Vai começar viu Vai começar a baixaria Eu amo Perdido na putaia Com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô falando nada Então joga Ô balançando Balança Balança esse popó Então joga esse popó Bebe Joga esse popó Neném Joga esse popó Ai 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 Então joga esse popó Bebe Joga esse popó Neném Joga esse popó Ai 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 O burdo se dá mais cheirosa Que vai fazer balança O burdo se dá mais cheirosa Vai fazer balança E ela foge Foge Pode sentar E ela pode 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 sentar Ô DJ Ô DJ Quando eu mandar De um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando 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 Molena gostosa Do 08 5 Tu vai sentar pro puto Tu vai sentar pro putinho Loura gostosa Do 08 5 Tu vai sentar pro puto Tu vai sentar pro putinho Tá bom nessa sua bunda, dou, tá bom na bunda, dou, tá bom na bunda, ai, ai, dou Tá bom nessa sua bunda, dou, tá bom na bunda, dou, tá bom na bunda, tá bom na bunda Eu já tô preparado, tá embolado, o tênis dá daqui um cordão Coloquei a melhor calcinha pra você beber A mãe, bonitona, a mãe, tá cheirosona A mãe tá bonitona, a mãe tá cheirosona Hoje eu sou taco, taco, taco na novinha Hoje eu sou taco, taco, taco na novinha Hoje eu sou taco, taco, taco na novinha do bunda Hoje eu sou taco, taco, taco na novinha do bunda Hoje eu sou taco, taco, desse bundão Hoje eu sou taco, taco, desse bundão Hoje eu sou taco, taco na novinha do bunda Taco, taco, taco na novinha do bundão Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez e senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse seu macotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Receba, vá Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez e senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse seu macotão Toma, 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 Martins C. Dias, o estourado dos paredões Prepara, prepara, viu? Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida aqui Faz sacanagem, sai, pós amiga Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar, busquinha Pé de putaria, então vou te dar Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer se dar Ela parece que o cria dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma! Toma, toma! Ela parece que o cria dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! O BTC As melhores letras Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida aqui Faz sacanagem, sai, pós amiga Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar, busquinha Pé de putaria, então vou te dar Balança, balança Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer se dar Se é isso que ela quer, então pesca lhe dá Ela parece que o cria dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma! Toma, toma! Ela parece que o cria dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma! Toma, 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 toma! Alô RJ! Alô Espírito Santo! Alô Bahia! Alô Brasil! Cheirosa!